O que é uma marca? É um caminho, uma conquista, um sonho, experiência. Uma marca é um olhar, um gesto, uma atitude, uma expressão. Uma marca é uma palavra, é um desenho, é um significado. Uma marca não se impõe, uma marca não se define. Uma marca se constrói. E como se constrói uma marca? Uma marca se constrói com cuidado, em ter preocupação com o que você vê e com o que acontece à sua volta. Uma marca se constrói com empatia, em colocar-se no lugar do outro e compreender seu ponto de vista. Uma marca se constrói com simplicidade, em ser claro, objetivo. Uma marca se constrói com respeito, em tratar as pessoas da forma como gostaria de ser tratado, entender e aceitar as diferenças. Uma marca se constrói com pró-atividade, em tomar a iniciativa, compartilhar ideias, buscar inovações. Uma marca se constrói com compromisso, em cumprir o acordado e dar retorno. Uma marca se constrói com qualidade e segurança, em passar informações precisas e confiáveis. Uma marca se constrói em saber ouvir. Uma marca se constrói com gentileza, em ser educado, sorrir e agradecer. Uma marca se constrói com diálogo, em ter conversas francas. Uma marca se constrói com acolhimento, em praticá-lo todos os dias, em torná-lo seu jeito de ser. Enfim, uma marca se constrói com esforço, determinação e equipe. É assim que a gente vem construindo a nossa marca. Levando saúde de qualidade a gerações de brasileiros. Construir a sua marca está em suas mãos. Construir a nossa, também. Grupo Notre Dame Intermédica. Nossa marca está em nossas mãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL